Fim de semana de samba e literatura na quadra da Portela. É a terceira edição da Fli Portela, a feira literária da escola que acaba de completar 100 anos, é patrimônio cultural do Rio e agora quer integrar a comunidade ao mundo dos livros. Livros e samba se misturam na quadra da Azul e Branco de Oswaldo Cruz e Madureira. É a Fli Portela. A iniciativa atraiu muitas pessoas, incluindo estudantes e professores. Livro e literatura da samba? Da samba, da dança, casa junto, a escrita com o corpo não são antagônicas, é esse complemento. Samba também é um lugar de conhecimento, de aprendizagem, é aqui que se cria uma comunidade, já é, começa assim para uma sociedade melhor, é aqui que a gente aprende. Entre várias bancas, estava presente a Biblioteca Popular do Complexo do Alemão. Qual é a importância da gente ter obras que retratam o cotidiano da favela? É de grande valia porque as crianças de periferia, geralmente negras, não se veem nos livros infantis, né? Há um distanciamento e quando a nossa narrativa passa a tomar conta das folhas dos livros infantis, essas crianças passam a sonhar com a carreira literária. Eles falam, quero ganhar o prêmio Jabuti. A ideia de levar literatura para a quadra da Portela visa integrar o samba ao mundo dos livros. A Portela entende que o papel de uma escola de samba é muito mais que o desfile, é muito mais que promover o lazer, o entretenimento. A Portela, como a escola de samba tem que ser polo difusor da cultura, da cidadania, então a leitura é muito importante nesse sentido, ela aproxima os jovens no conhecimento para um futuro melhor. Então a gente está empenhado nesse processo. A Filipe Portela é parte desse esforço coletivo da Portela para aproximar os jovens da leitura. O Repórter Rio fica por aqui, você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e tenha um ótimo fim de semana. Até mais! O Repórter Rio fica por aqui, você pode rever as reportagens em nossas redes sociais.